Lê o meu horóscopo pra mim, por favor. Quando que você nasceu? Não sabe quando eu nasci. Junto com o Dercy, Gonçalves? Setembro, sou virgem. Setembro, deixa eu ver. Ué, virgem, você tem cara de que deu muito já. Não é o Wilson que é virgem, gente? O Wilson é Ares. Ah, deixa eu ver o seu aqui. Vai. A lua cheia pode trazer uma visita. Então assim, tá? Eles falam a frase e falecem. Entendeu na redação? Não tem mais, né? Que a lua cheia pode... Se bem que o seu é bom, hein? A lua cheia pode trazer uma visita. A pessoa aí pra desencalhar, você olha. Desencalhar o quê, gente? É um hóspede. Um rapaz que tá vindo diretamente das Europas para cá. Deu Europa pro Meier, mas o quê? Pouso de emergência, gente? Viveu anos na Europa e agora vem pro Meier. Passar os tempos. O oficial da Europa vai parar no Meier. Coitado, que é da bruxa esse cara.